E aí pessoal, isso aqui é o pé de yata. Tem gente que conhece compinha. Olha o tanto de frutos. Esse tá repleto. Tem gente que gosta muito de yata. Aí ó, esse tá repleto de frutos. A gente se dá de grande, vê os vendedor ambulante vendendo. E as vezes tá escrito é pinha. Tem uns conhece como pinha, tem outros conhece como muata. Esse pé aqui tá repleto de frutos. Ó. Hoje é o terceiro vídeo a respeito de frutos. Aí ó, mecca bonita. Ata ou pinha. Eu chamo aí de yata. Se você quiser se inscrever no canal, ou deixar um like aí pra nos ajudar. O canal Preservando a Natureza do Brasil. Compartilha o vídeo aí e nos ajuda.